Para com isso, de ser baraba, e senta direito. Não, porque... Não, eu fico... Assim não. Assim me dá uma sensação que você tá... Não, não tô nem pensando nisso. Pode parecer que você tá desinteressada. Não. Não, não, eu gosto mais de você de perna cruzada, pra ser sincera. Eu acho mais legal. O Tuf só queria sentar assim também.